Dória Cruve Deixava ver o grave que ela vai se embraçando Joga devagar quando eu te der o comando As mina aqui do baile sempre passa exalando É tipo Lady Gaga na caça do Alejandro Mildral, o jeito que ela se mexe Incendia tudo vagabundo, não esquece Inclama na cama, na boca você derrete É fogo no parquinho, a molecada se diverte Subiu a temperatura, mil grau e ninguém segura No termômetro da rua, latendo mil grau, me segura Latendo mil grau, me segura OK, tratei toda da rua, com 300 mil ag workforce Miga, tratei toda da rua, com 300 mil agors Que vale sua distância